Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e o nosso planetinha tá prosperando, né? Eu deixei um tempo passar aqui, acumulei ali 430 mil pontos de diversidade pra gente continuar aqui nossa brincadeira aqui no mapa, né? Porque se não ficar esperando durante o episódio pra acumular pontos é mancada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu não me engano, acho que eu gerei mais animais, não foi? Vamos ver como é que tá aqui as... Opa! Produção de maçãs, gere 250 maçãs, muito bom, mais 5 mil, obrigado. É isso aqui. Autocompletar. Ah, é automático? Beleza, cada vez que eu gerar 250 maçãs eu ganho 5 mil. Ah, isso é interessante, hein? Isso é interessante. Completar todas as missões, isso aqui. Woobly Tree Population, tem que fazer mais uma. Na verdade eu poderia esperar ela nascer, né? Vou deixar ela nascer sozinha. Javali satisfeitos, tem as 6 javalis satisfeitos. Vamos ver aqui. Eu consegui pesquisar o javali, né? Vamos ver aqui nas informações dele. Habitat. Florestas e pântanos. Espécie que ele gosta de pedra e do cedro. Eu tenho cedro já? Pode de... Então ele gosta de floresta. Eu já tenho uma floresta aqui. Ah, meu bio é minha aqui, ó. Isso é um cedro? Não. Eu tenho cedro já? Oak Tree, Elm Tree, Cicamore... Apple Tree, Woobly Tree... Não, eu não tenho. Eu consigo evoluir aqui alguma dessas pra cedro? Aqui eu já evolui tudo. Ah, aqui, ó. Preciso do Header. Hum, e o... E o traço de crescimento... É... 108. Dejaniper Tree. Dark Green. Tá, vamos atrás desse Header. Deixa eu ver aqui se eu acho ele... Deve ser alguma que eu já tenho, né? Aqui, ó. É... Frutas que caem. Pedras ou rochas. Hum. Tá, então vamos colocar aqui alguma... Eu vou ter que pôr pedra de qualquer jeito, né? Por causa do porco. Do javali. Vamos usar umas pedras aqui. Vamos espalhar umas pedras na floresta. É... E algumas de outra cor também. E vamos colocar também... E vamos colocar também... Algumas rochas. Também gosto de rocha. O bicho gosta de se esconder nas pedras, né? Aí, fazer um montinho aqui. Como é que tá aqui, ó? Floresta. 56%. Hum... Tá, é esse aqui, né? Que eu tenho que evoluir. Header. Tem... É... Precisa de frutos. Então eu tenho que colocar aqui umas macieiras. Árvore de maçã eu já tenho. Vamos... Espalhar aqui um pouquinho longe uma da outra. Vou colocar... Quatro, vai. Aí. Vamos ver qual é a outra que precisa aqui. Esse fern aqui. Hum... Nossa, crescimento. 1.10. Dark green. Não vou fazer nenhuma pesquisa de corpo. Espera aí. Vamos ver só qual que é. Quanto custa, né? Não custa nada. Já tá aqui. Dark green. 5 mil dá pra fazer. 5 mil dá pra fazer. Hum... Cadê? Eu preciso dessa cor e de 1.10, né? De crescimento. Então eu tenho que aproveitar e dar uma crescida nela. Aumentar 10% dela. 5%, né? Não. 5%. É, 5%. Tem que aumentar e ela vai pra 1.10. Tem algum 1.10 aqui, não. Vou aumentar aqui. Vou aumentar 6% só pra ter certeza que vai dar certo. Aí, beleza. E a próxima. Agora que eu já coloquei o traço de crescimento e coloquei dark green. Falta... Sage. Forest trees. 3. Pedra 3. Ué, não tem o árvore de floresta? Qual que é a árvore de floresta? Ela tem o nome? Forest tree? Cadê? Acer tree. Palm tree. Head tree. Pagoda tree. Forward tree. Large tree. Não. Não, deve ser qualquer árvore de floresta. Essa daqui. Não é porque se fosse já... Tá, vamos ver. Pior que é. Beleza. E assim a gente vai liberando os tipos de árvore. É o cedro. Crescimento. Um organismo carregando o processo de evolução. Gerou. Morreu. Entendi. Continua aqui. Deixar acontecer. Boa. O que que isso faz agora? Vamos lá dar uma olhada. Cadê Sage aqui? Ah, bioma de floresta. Beleza. Opa, nasceu aqui, né? Ele já deu uma mudada aqui no bioma, hein? Na hora que caiu aqui eu vi, ó. 59, 64. Vamos colocar um pouco de Sage aqui. Melhorar esse bioma aqui da floresta. Fiquei muito focado nos outros. Deixei esse aqui de fora. Que eu tenho que colocar aqui uns javali, né? Os javali gostam aqui do... Desse bioma aqui. Floresta. Florestas e pântanos. Eu tô preparando aqui pros javalis. Isso aqui dá pra evoluir o Sage? Ah, batata. AcerTree. Ah, isso eu não tenho, não. Floresta acima de 80%. Isso aí não dá pra fazer agora, não. Cadê? Onde é que eu coloquei pra evoluir aqui, ó? Ué? Ah, não. Sei que já dava pra fazer. Vamos esperar nascer uma árvore aqui. De... A macieira, né? Preciso de três macieiras. Tô focado aqui nas maçãs. Ah, tá vindo automático? Ah, eu coloquei aqui automático, né? 250 maçãs e já eu ganho... 5 mil pontos. É, isso aí é bom, hein? Isso é muito bom. Isso aí vai me ajudar bastante. Cadê minhas maçãzinhas? Já era pra ter nascido aqui, né? Ah, nasceu uma ali. Ah, completa rapidez. Rapidinho, ó. Maçã. Aí, três. É esse aqui, né? Aqui, ó. Ah, garoto. Não morre não. Não morre não que eu só tenho você por enquanto. Não, já vi outro ali, já. Aí, boa. Agora as coisas estão acontecendo rápido, né? Olha lá, já ganhei mais 5 mil. De novo. Ah, isso aqui vai ser muito bom. Vai me ajudar muito isso aqui. É... Eu preciso desse header aqui, né? Peraí que eu não consegui clicar nele. Aí. Barley. Já posso pesquisar também. Vamos, 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 vamos. Já devia ter colocado uns javalis aqui, né? Pela quantidade... Barley. O que é que esse Barley faz? Informação. Não faz crescer nada. Abaixo de 50. É. É. Florestas e... 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 E bosques. Ok, vamos colocar javali aqui. Eita, acho que eu coloquei demais, hein? Será? O que eu posso evoluir do javali agora? Warthog. Hum. Esse aqui é o javali, então? E o outro era um porco selvagem? Satisfação acima de 90%. Batata. Eu tenho batata já, não tenho? Botação de maçã. Deu bom? Ah, agora é só alegria. Para... 5 em 5 mil, rapidão. Tá, eu queria evoluir esse bicho aí. Eu preciso de batata. Cadê? Eu pesquisei, não pesquisei? Barley, Snapdragon... Não, é uma dessas plantas aqui, né? Que gera... Aqui, ó. Preciso da Acer Tree. E o bioma de floresta acima de 80%. Esse aqui tá com 75, mais ou menos. Os Mary. Dark Green. Essa aqui não pegou... A evolução, né? Cadê? Qual que pegou? Caramba, eu comprei, não comprei? O verde escuro? Não nasceu? Ó, vou ter que comprar de novo. Caramba, gastei 5 mil de bobeira. Não, você tá morrendo já. Cadê? Nada? Esse aqui já tá no máximo. Eu consegui aumentar o... O traço de crescimento? Nem tanto, né? Pelo visto. Eu já perdi o negócio. Vamos lá. Traço de crescimento. 5%. Ok. Por. Dark Green. Agora tem que aparecer. Aqui. Não, isso é Barley. Cadê? Vixe, morreu duas ali. Caramba, não nasce? Não. Não nasce. Pior que não deu certo. Nem o... O traço de crescimento também não funcionou. Ó, esse aqui nasceu um pouco melhor. Aqui, esse foi. Hum, um 10. Tá, beleza. Já tem um desse aqui. Então, vamos aproveitar. Vamos dar uma aumentada aqui no traço dele de crescimento. Tudo isso só pra fazer o porquinho. Aumentar. Aumentar 10% logo, vai. Sobrando dinheiro mesmo. 102, 115 aqui, ó. Ah, moleque. Isso é pra batata? É pra batata, né? Não lembro. Ó, agora vem rapidinho os pontos de desenvolvimento de versículo. O que é isso que nasceu aqui? Burn. Burn faz o quê? Floresta também. Ok. E eu preciso da batata. Pra fazer a batata, eu preciso da Acer Tree. Cedro, eu tenho que liberar outras árvores, né? Não tem jeito. Header vezes 3, traço de crescimento, 108. Ok. Vamos ver aqui os traços de crescimento. Preciso aumentar isso aqui um pouco. Preciso aumentar pelo menos 8%, né? Pô, 10 só pra garantir. Só isso, né? É só isso aqui no momento. Acelera. Não vai nascer nenhuma. 105, 105. 103 lá embaixo, nasceu. Opa. Mais 15 mil. O que que eu fiz aqui? Ah, 6 porco selvagem. E a satisfação, 75%. Muito bom, mais 15 mil. Liberou mais duas missões. Mas eu tô focado aqui no... No bioma da floresta. E aí? Caramba, a árvore é demorado, né? Ó, 105. Eu preciso de 108. Beleza, venha. 418 mil. Já não tô mais conseguindo gastar, né? Preciso começar... Começando a subir rápido demais. Ah, meu filho. Zera uma árvore aí. Qual é a outra árvore que tem disponível? Ih, vai morrer já. Morreu. Aqui, nasceu uma aqui, ó. Um 12. Ah, tá tirando. E aqui, já vamos pegar a outra aqui, vacilando. E vamos ver se Junipero aqui... Dark Green. Essa aqui eu posso mexer em alguma coisa. Já vou pegar ela mesmo. Já vou fazer o Dark Green. Acabou de nascer. Demora mais pra ela... Liberar outro tipo de árvore. Bom, aqui agora é só deixar, né? Ok. Estava esperando o que mesmo? Esse aqui, né? Aí, beleza. Vou dar um pequeno corte aqui. Mas tudo certo. Ó, já foi os dois. Já nasceu a árvore nova. E vamos começar a crescer essa árvore aqui. Essa árvore nova aqui. Vamos ver o que ela disponibiliza. Acer Tree, essa que eu preciso. É cara, hein? Eita! Ora, já tá quase já no ambiente ideal. Só que ela precisa daquela cor ali que eu não quero nem ver o preço. Ah, 36 mil. Beleza. A outra... Caríssima. Ué, não comprei? Muito bom. Aí, garoto. Vamos ver o que liberou aqui pra gente. E ainda não nasceu essa porcaria dessa árvore aqui, né? O Obley Tree. Cadê ela? Ela tem que crescer aonde? Ela prefere... Gramados. Vou colocar mais uma aqui só pra finalizar a missão. Cadê ela? Ih, caramba! As árvores aqui sumiram? Voltar pra floresta. Que é o foco do episódio. Estamos desenvolvendo essa floresta aqui. Que deu bom, hein? Aí, finalizei tudo. Essa árvore aqui liberou mais uma. Que eu tô esperando nascer uma pequenininha. Laranja. Laranja escuro, né? No caso. Vamos ver se vai aparecer. De uma laranja escura. Caramba, agora a maçã. Vem que vem, né? Se eu soubesse antes que tinha essa missão aí, eu tinha colocado um monte de macieira já logo de cara. Olha lá. Agora é... Pudia até tirar esse negócio, né? Como é que faz pra... Vamos? Tô esperando nascer a... Ah, não. Isso aqui tá muito chato. Ah, pra tirar o aviso é aqui, ó. Fabileia, fogo. Ah, essa aqui é a árvore que eu ganhei. Janiper Tree. O que que ela faz? Ah, ela libera bioma de floresta. Então é essa aqui que deve liberar a maior quantidade de bioma de floresta. Olha lá, 93%. 100% floresta aqui no meio. Consegui alcançar 100% na floresta. Tudo isso pra... Criar o porco, né? A batata. Pra fazer a batata... Não, não é isso. Também não é isso. Cadê? Cadê? É esse aqui. Floresta acima de 80%. Já tem o Acer Tree. Seija. Eu tenho que plantar um seija aqui, ó. Eu achava que seija era salgueiro. Salgueiro é uma árvore, né? Cadê? Seija. Aqui o bioma tá 100%, né? Ah. Cadê minha Acer Tree? Ih, caramba. Acho que eu confundi as coisas. Cadê ela? Ah, caramba. Não tinha liberado ela. Ah, ela vem do Cedro. Tá, beleza. Eu tenho o Cedro aqui, não tenho? Aqui, ó. Ah, é. Eu tô esperando o... A... Laranja escuro. Esse Cedro aí gerar uma mutação. Paguei caro nessa mutação, hein, mano? Vê se não vai... Zoar meu esquema aí. E aí? Ih, esse Cedro aí vai vingar, será? Vixe, tem bastante vida ainda pela frente. Vamos, vamos, vamos. Caramba, ele dura... Um dia e 13 horas. As árvores estão começando a ficar resistentes. Quero fazer os outros biomas. Mas aí eu acho que tem que primeiro liberar, né? As plantas pra fazer os outros biomas. Eu tô... Aos pouquinhos eu tô conseguindo fazer as mutações. E foi assim que eu consegui chegar no bioma da floresta. Aí, beleza. Agora sim. Chegou aqui a bichinha. Muito bom. 19.700. Agora tá tranquilo. Ah, garoto. Quem falou que não vai... Que eu não vou conseguir. Show de bola. Agora eu pego aqui... O Sage. Cadê o Sage? Morreu de novo. Ó, nasceu outra aqui. E o bioma não tá legal pra ela, não. Tá incomodado com alguma coisa. Abaixo de 65. Ah, não gosto da árvore alta. Essa árvore aqui, ó. Ela não gosta. Tá, vamos aproveitar e vamos colocar aqui o Sage. Cadê? Eita, aqui. Pô, até que enfim, consegui fazer a batata. Batata é mais difícil de fazer do que as árvores, pô. Que isso? Boa. Cadê? Aqui perto deles. Isso aqui evolui pra alguma coisa? Não. E agora eu posso evoluir esse bicho. Tá com a vida muito. Não. Vou pegar um novinho aqui. Satisfação 90. Dieta de batatas. Ah, tá. Eu tenho que pôr mais batata. Cadê a batata? Qual que é o bioma da batata? Ah, ela também libera... Tem alguma coisa que ela não gosta? Eu tenho que pôr mais 30 pontos de comida. E as plantas, mais 20. E aí, será que alguém aqui já tá comendo batata? Ainda não. Tá meio cansado, né? Ah, não. Eu cliquei na planta ali. Ó, já apareceu batata aqui. Que é uma batata, né? Comeu a batata. Comeu a batata. Comeu? Aí. Esse bicho aí que vai entrar agora, hein? Que esse é o javali, né? O javali, na verdade, é boor, né? Sei lá. Ó, tem o desafio da batata também. Aqui, ó. Nasceu o bichinho. Será que é aqui mesmo que ele quer ficar? Não, não é. Porque ele não tá gostando do lugar. Porque ele gosta de pântano. Eita, o bicho explodiu o negócio de batata. Ele gosta de pântano. Infelizmente, vai morrer aí. Caramba. E agora eu já entrei já no bioma do pântano, né? Talvez eu faça por aqui, assim, ó. Pra fazer isso, eu preciso... Caramba, 28 mil. É... Ah, estão comendo já. Já, já finaliza. Agora tá dando bastante... Estranho, né? Do nada, começa a dar um monte de pontos de... De diversidade. Tá. Beleza, a nossa floresta tá... Vai que vai, né? Não conseguimos zerar o nosso ponto de diversidade, pelo menos, dessa vez. Sinal que o jogo tá... Estamos conseguindo evoluir no jogo muito bem, inclusive. Diga-se de passagem. E agora é só povoar o planeta inteiro, né? A gente tá focando em pequenos biomas. Até liberar todos os biomas. Pra depois... É... Meter bronca no planeta inteiro, né? Por enquanto, ficamos por aqui. Povoamos a floresta. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.